O mar enrola na bola negra, o mar enrola na bola negra, galerinha, e é ele, é o cara pessoal, Paulinho Scoles, e isto é ele pessoal. 94% força de remato pessoal, incrível. 92% passos por alto, é um muito bom passo, 94% força de remato, muito bom, cabeceamento, meia distância, remato com o peito do pé, calcanhar, remato na passada, passo de primeira, passo milimétrico, Milimétrico, cruzamento preciso, passo meio levantado, espírito combativo, perito bolas longas, remato longe. Muito bom, Paul Skolls pessoal. E é isto pessoal. Mais um vídeo aí, tamo junto.